Olá pessoal, eu sou a Tiane e essa é a aula número 1 da Oficina de Canto Popular das Oficinas Culturais de 2020 da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Eu acho importante antes de a gente começar me apresentar também para vocês, né? Então eu sou a Tiane, eu sou cantora popular, eu faço parte de alguns grupos musicais, dentre eles o Vozes Bulgras, que é um grupo musical que pesquisa as raízes identitárias brasileiras, então assim, os cantos mestiços pelo Brasil que envolvem as raízes negras, indígenas, ibéricas. Através desse grupo eu comecei a me envolver mais com a cultura popular, sou formada em educação musical pela UFSCar e depois também eu fui fazer um curso de uma pós-graduação em cultura popular brasileira, onde eu fui me apaixonando cada vez mais por essa infinidade, né? Que é a cultura brasileira. E o canto sempre foi a coisa que me levou pelos lugares, né? Cantar para mim é estar num lugar de conforto, muito de autoconhecimento. Então cantar para mim é uma necessidade na vida, é uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa e é também o que me faz buscar um pouco mais de conhecer da nossa cultura. Eu gostaria que esse curso fosse uma viagem para mim e para vocês, para nós juntos, né? Nesse Brasil mestiço que é um lugar tão rico, tão vasto. Espero que a gente possa aprender muito juntos. Canto popular. A ideia aqui é a gente trabalhar com... a gente cantar, a gente se divertir, conhecer a nossa própria voz e através do conhecimento da nossa voz, conhecer um pouquinho mais da gente, né? Um autoconhecimento também através do canto e a ideia é que a gente passeie por cantos brasileiros, né? Por cantos da cultura popular. Dizem que quem canta seus mares espanta, né? E a voz é esse instrumento que traz pra gente, que permite a gente colocar pra fora as nossas emoções e desde muito pequenininho é ela que vai conduzindo, por exemplo, a mãe acalanta o seu filho com canções, com a sua voz, a voz que vai fazendo a criança saber onde ela tá, se situar, ou ela ouve a voz da mãe, a mãe canta, então isso tudo já vai introduzindo a criança no universo musical. E a gente vai trabalhar com as memórias que a gente tem também, das canções de infância, as canções que a gente recorda de alguém que cantava, ou de lugares que a gente já foi pelo Brasil, que a gente conhece, ou que a gente conhece através da internet. Trazer um pouquinho dessas... desses saberes de cada um, né? As memórias de cada um. E a partir desse repertório a gente trabalhar também com a técnica vocal, que é trabalhar com a respiração, a dicção e achando o jeitinho de cada um de colocar melhor a sua voz. Então, como uma primeira proposta pra gente iniciar essa jornada aí de conhecer a nossa voz, eu queria conhecer um pouquinho da voz de vocês. Então, vou pedir pra cada um fazer um pequeno vídeo. Vocês vão encaminhar pra mim pelo nosso grupo do WhatsApp, que a gente já tá com ele montado e vou começar a mandar informações pra vocês lá. Vocês vão me mandar pequenos vídeos. Eu queria em dois momentos desse vídeo. Um, quero que vocês escolham uma canção que você considere fácil. Uma canção que seja simples, que você fala, ah, essa eu canto com o pé nas costas e canto um trecho. Se a música for cumprida, não precisa cantar tudo, pode ser um pedacinho. Essa é uma. E a segunda, o contrário, que vocês escolham uma música que você gosta, que você ou já canta ou é afim de cantar, mas uma música que tem uma dificuldade, uma música que você acha difícil. Então, são dois pequenos vídeos, uma música fácil e uma música difícil. E a gente vai mandar isso pelo WhatsApp, pra eu poder dar uma olhadinha na voz de vocês e conhecer melhor cada um de vocês. Certo? Então, é isso. A gente vai se falando.